Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como tocar notas rápidas. Ricardo, estou tentando tocar nota rápida, mas eu não consigo, eu me atrapalho todo. Então eu vou te dar algumas dicas e isso vai te ajudar, tenho certeza, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal clicando aqui nesse símbolo vermelho e ativa o sininho lá, clica no sininho e põe em receber todas as notificações, porque senão você não recebe, às vezes que eu fizer uma live ou às vezes tiver um vídeo rápido, alguma promoção, sorteio, alguma dica que é meio instantânea, alguma promoção que está tendo em algum lugar e alguém pede para eu avisar aqui, tá bom? Fica por dentro. No Telegram tem o grupo, tá bom? Aqui no link, aqui embaixo na descrição também tem o link para o grupo do Telegram, tá? E você pode entrar lá. No grupo do Telegram eu posto um conteúdo por semana, no mínimo, tá bom? Exclusivo para quem está lá no grupo. Então eu faço pesquisas, ó, e daí, o que vocês querem saber? Isso, isso e isso ou isso? Ah, eu quero saber isso. De acordo com o tempo que eu tenho, eu faço um texto ou conteúdo, eu faço uma mensagem de voz ou um vídeo explicando, falando sobre os assuntos, ok? Então um conteúdo exclusivo para quem está lá no grupo do Telegram. E não esqueça, cadastre o seu e-mail aqui embaixo, se você é professor, dicas para professores ou para alunos, tem os links aqui embaixo desse vídeo aqui, você pode assinar e inscrever e cadastrar o seu e-mail gratuitamente. Falou? Quando tem vagas para os meus cursos abertas, eu posto e aviso o pessoal que está inscrito no e-mail, primeiramente, são os que recebem as notificações. Vamos lá, Ricardo, como tocar as notas rápidas? Primeira coisa, não existe fórmula mágica, é o que eu estou falando nos vídeos todos anteriores aí, né? Então não existe fórmula mágica, tá? A primeira coisa é, você tem que estar com as prioridades de tocar o violino, que é a postura, a mão do arco, ponto de contato, ponto de equilíbrio, a mão esquerda tem que estar muito boa e relaxada, tudo isso tem que estar muito bom, certo? Então toda a postura, toda essa parte do início, se não estiver boa, já vai te atrapalhar e muito para poder tocar notas rápidas. Mão do arco, se não estiver boa, esquece, tá? Se você não estiver bem, aproveitando o arco, esquece também. Então pega tudo isso que eu falei e começa a analisar se está em ordem, se está em dia. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, é só você procurar assim, mão do arco, dicas para violinistas. Você vai encontrar o vídeo, mão do arco, dicas para violinistas. Como usar o arco inteiro, dicas para violinistas. Você vai sempre encontrar o conteúdo relacionado aqui do nosso canal, ok? Bom, então as prioridades têm que estar em dia, que são essas coisas básicas. É a base do violinista, tem o vídeo também da base do violinista. Vale a pena você assistir, se você não viu ainda, tá bom? Como eu faço para quando eu tenho que tocar, às vezes na orquestra sinfônica de Inderatuba, eu toco na orquestra sinfônica de Inderatuba e muitas vezes tem partes muito rápidas, muito complicadas, cheio de pausas e notas curtas e rápidas, enfim, partes difíceis. Inclusive lá no meu Instagram, eu já postei, às vezes, partes de estudos. Se você procurar lá no meu Instagram, tem um dia eu tocando, eu gravei um trecho da Sinfonia de Mendelsso, da Sinfonia Italiana de Mendelsso. Um trecho dificílimo, dificílimo mesmo, muito. Então vai lá para você ver um trecho do quarto movimento da Sinfonia de Mendelsso Italiana e eu começo a fazer do jeito que eu vou te falar. Primeiro, eu pego o trecho que eu tenho que treinar e estudo devagar. Eu entendo. Vamos supor que esse seja o trecho, né? E eu quero fazer. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Devagar. Ah, beleza. Eu já entendi, então, o padrão aqui dos dedos, a forma da mão esquerda. Entendi o arco, como é. Aí, então, você decorou aquela parte metrônomo, bota o metrônomo ou bota uma gravação mais lenta e começam, então, as repetições. Esse é o segredo, meu amigo. Não tem fórmula mágica. É consistência. É você gastar o seu tempo repetindo milhares de vezes e, detalhe, acertando. Você tem que acertar muitas vezes. E aí, conforme você vai acertando e não tá errando mais, né? Então... Ah, quero fazer isso. Tô fazendo agora nessa velocidade. Aumenta a velocidade do metrônomo. Aumenta a velocidade da gravação. E vai fazendo. Então, o segredo é você acertar muitas vezes. Quando você acerta, você vai gravando na memória muscular, na memória auditiva. Então, toca devagar e muito. Muito! Eu gasto, às vezes, em um trecho pequeno, 30, 40 minutos. Por isso que a gente consegue ir lá no arquestra, chegar e tocar. Porque a gente para e estuda do jeito que tem que fazer. Ok? Às vezes, você vai estar num nível ainda que você não consegue resolver isso num dia. Então, gaste muitas vezes, de vários dias, estudando. Tá bom? Outra coisa que pode te impedir de conseguir tocar rápido é estar na região errada do arco. Ou usar a quantidade errada de arco. Tá? Como assim, Ricardo? Tem gente que quer tocar coisa rápida, né? Usar o arco inteiro. Não dá! Geralmente, 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 as coisas que são rápidas, são notas curtas, e elas estão dentro do quadrado. Quanto mais rápido, menos arco você vai usar. Tá bom? E no quadrado. Quer saber o que é o quadrado? Ponto de equilíbrio? Procura aqui. Ponto de equilíbrio, arco no quadrado, dicas para violinistas. Você vai entender do que eu estou falando. Essa é a região do arco correta. E a quantidade. Se você quer tocar rápido, usa menos arco. E não mais. Ok? Essas são as dicas. Se você seguir a risca e treinar bastante, eu tenho certeza que você vai melhorar. Grupo no Telegram. Vai lá. Tem conteúdo exclusivo por semana lá. Também no meu Instagram. Arroba Ricardo Sander. Segue lá. Pode mandar mensagem. Deixe seu comentário aqui. Deixe seu like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.